Sejam de novo bem-vindos. Um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra está a estudar tratamentos para a doença de Machado de Eusef. É uma patologia neurológica sem cura e que afeta a coordenação motora até à total incapacidade. Os cientistas de Coimbra receberam agora dinheiro de uma fundação norte-americana. São 145 mil dólares para financiar o desenvolvimento de novas terapias que combatam a doença de Machado de Eusef. Trata-se de uma patologia genética neurodegenerativa com uma prevalência significativa em Portugal, sobretudo nos Açores. Provoca descoordenação motora, dificuldade no equilíbrio, dificuldade na articulação da fala, na deglutição e, portanto, é altamente debilitante. E, para já, os tratamentos que estão disponíveis são puramente sintomáticos, ou seja, não permitem evitar a produção da doença. Para responder ao problema, os investigadores estão a desenvolver vários projetos. Um deles, para tentar travar a produção da proteína que provoca a doença. Nós injetamos um vírus que por dia entra a venosa, que esperamos que chegue ao centro nervoso central e que vá impedir a produção dessa proteína mutada. Um outro projeto está ligado à acumulação desta proteína que causa a doença, ou seja, nós sabemos que esta acumulação só começa a acontecer a partir de determinada idade e sabemos que as nossas células têm capacidade de eliminar estas proteínas que se estão a acumular de forma anormal. E o que nós queremos fazer é administrar fármacos que nós sabemos que têm potencial para ativar esse mecanismo de limpeza das células, esse mecanismo que nós designamos por autofagia. Outro trabalho tem passado pelo transplante de células estaminais com os primeiros resultados a indicarem um alívio da doença e a redução dos sintomas. Entre os diversos grupos no mundo inteiro que trabalham na investigação da doença de Machado de Josef, estou confiante que vai haver nos próximos anos descobertas que vão permitir tratar esta doença. Agora, não podemos fazer promessas que isto vai acontecer no prazo de um, dois ou três anos. Os investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular receberam os prémios de uma fundação norte-americana que apoia a investigação científica na área das doenças degenerativas que provocam descoordenação de movimentos.